O Saber Direito apresenta um curso sobre o direito coletivo do trabalho. Nas aulas, o juiz do trabalho, Cláudio Vitor de Castro Freitas, analisa a estrutura e a atuação dos sindicatos. Fala sobre o Ministério Público do Trabalho nas demandas coletivas, o direito de greve e a flexibilização dos direitos trabalhistas, além das possíveis mudanças na legislação brasileira. Olá, pessoal. Agora vamos começar a nossa aula 2 de Direito Coletivo do Trabalho e agora vamos analisar as entidades sindicais. Já vimos na nossa aula 1 os princípios de direito coletivo do trabalho, então foi uma análise interessante sobre liberdade sindical, liberdade associativa, criatividade da negociação coletiva, adequação setorial negociada e agora vamos analisar especificamente as entidades sindicais. E quando vamos analisar as entidades sindicais, pessoal, é importante a primeira ideia que é qual é a natureza jurídica, qual é o conceito de uma entidade sindical. Uma entidade sindical, pessoal, ela possui uma natureza privada, é um ente coletivo de natureza privada, que visa ao resguardo de direitos dos seus associados. Então, é uma entidade coletiva de natureza privada, que visa ao resguardo dos direitos dos seus associados. E como se dá a estrutura das entidades sindicais no modelo brasileiro? Como que temos a questão sindical? São só os sindicatos? Não, pessoal. A doutrina majoritária, ela coloca a estrutura sindical brasileira como se fosse uma estrutura piramidal, em que temos na base e em maior número os sindicatos, logo acima e em menor número, somando um determinado número de sindicatos, a federação e acima delas as confederações. Então, temos sindicatos, federações e confederações, fechando essa pirâmide, essa estrutura sindical. E para que analisemos essa questão relacionada às entidades sindicais, à estrutura sindical, como se forma a entidade sindical, como que ela arrecada, o que ela pode fazer ou deixar de fazer, necessário que analisemos alguns dispositivos da Constituição da República e também, naturalmente, da CLT. Então, vejam lá, pessoal. Artigo 8º da Constituição, artigo 8º, inciso 2º. É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, ou seja, de trabalhadores ou empregadores, na mesma base territorial que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Então, vejam, pessoal, esse artigo 8º, inciso 2º, da Constituição da República, coloca aquilo que conhecemos como princípio da unicidade sindical. Princípio da unicidade sindical. E como princípio da unicidade sindical, pessoal, temos o que? Essa criação de um sindicato para uma base territorial que, minimamente, é um município. Então, a Constituição da República, em seu artigo 8º, inciso 2º, criou essa base mínima de criação das entidades sindicais, estou falando sindicato, na verdade, especificamente, a criação, a base mínima de criação de um sindicato como sendo a de município. Então, vejam, é possível, então, professor, criar um sindicato de bairro? É possível criar um sindicato de rua? Não é possível, pessoal. É o sindicato da base territorial mínima de um município. Um sindicato, base territorial mínima de um município. Não é possível mais de um sindicato no mesmo município para aquela categoria econômica ou para aquela categoria profissional. E esse princípio da unicidade sindical, pessoal, é uma das ideias mais criticadas pela doutrina e pela jurisprudência, exatamente dentro daquilo que conversamos na primeira aula, pelo fato de que o Brasil não é ratificante, não ratificou a Convenção 87 da OIT. Que essa Convenção 87 da OIT, ela permitiria uma pluralidade sindical, ou seja, a possibilidade de você ter mais de um sindicato, independentemente da base, e uma unidade sindical, ou seja, você criar um sindicato só, por exemplo, que poderia abarcar todo o país. Veja que uma coisa não se confunde com a outra. Agora, temos a unicidade sindical na Constituição e essa Convenção 87 da OIT permitiria, ainda que não esteja expresso na Constituição, essa expressão, tá, pessoal? Mas ela permitiria a unidade sindical, que é um sindicato, a base, por exemplo, um sindicato único no país, ou a pluralidade sindical, mais um sindicato, independentemente se a base territorial mínima do município permite essa criação de mais de um sindicato. Então, temos princípios da unidade, pluralidade, mas o Brasil adotou a unicidade. E aí, segundo a doutrina que trata do tema, que critica essa questão da unicidade, ela engessa a possibilidade de criação sindical no ordenamento jurídico brasileiro. Então, tem uma crítica forte em relação a várias questões relacionadas a direito coletivo, direito sindical, inclusive, mas esse princípio da unicidade, ele é muito batido pela doutrina que trata do tema. Prosseguindo aqui, pessoal, e agora na CLT, nós temos aqui o artigo 5º da CLT, desculpem, artigo 515 da CLT, que fala que as associações profissionais deverão satisfazer os seguintes requisitos para serem reconhecidas como sindicatos. Aí tem reunião de um terço, no mínimo, de empresas legalmente constituídas, sob a forma individual de sociedade, duração de três anos no mandato da diretoria, exercício do cargo de presidente por brasileiro nato e dos demais cargos de administração e representação por brasileiros. Temos um outro artigo, que é o artigo 533 da CLT, constituem associações sindicais de grau superior às federações e às confederações organizadas nos termos desta lei. O artigo 534 é facultado aos sindicatos, quando em número não inferior a 5, desde que representem a maioria absoluta de um grupo de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas, organizarem-se em federação, e as confederações organizar-se com o mínimo de três federações e terão sede na capital da República. Então temos, voltando àquela questão da estrutura piramidal, sindicatos na base, federações no mínimo síndico com sindicatos, confederações no mínimo três federações. Então, essa é a estrutura sindical brasileira, e para vocês aqui especialmente artigos 533, 534 e 535 da CLT. E vocês vão perguntar, mas espera aí, pessoal, professor, toda hora eu ouço das centrais sindicais, a CUT, dentre outras centrais sindicais, quando é que elas entram aí na estrutura sindical? Elas não entram na estrutura sindical. As centrais sindicais, elas não fazem parte da estrutura sindical brasileira. Centrais sindicais são entidade de representação geral dos trabalhadores, mas não entram na estrutura sindical brasileira. Então vejam, com relação à central sindical, temos a Lei nº 11.648, de 2008, Lei nº 11.648, de 2008. No seu artigo 1º, a central sindical, entidade de representação geral dos trabalhadores, constituída em âmbito nacional, terá as seguintes atribuições e prerrogativas. Inciso 1º, coordenar a representação dos trabalhadores por meio das organizações sindicais e afiliadas, e participar de negociações em fóruns, colegiados de órgãos públicos e demais espaços de diálogo social que possuam composição tripartite, nos quais estejam em discussão assuntos de interesse geral dos trabalhadores. Veja então, pessoal, que a própria lei das centrais sindicais não as coloca como membro, como ente, como formadora da estrutura piramidal dos sindicatos brasileiros. Então, estrutura sindical não inclui central sindical. Ela não pode negociar coletivamente um benefício para seus trabalhadores. Ela pode, eventualmente, isso acontece, participar daquela negociação, está ali auxiliando, mas ela não pode negociar coletivamente. Centrais sindicais não fazem parte da estrutura sindical brasileira. Cuidado com isso, tá, pessoal? E prosseguindo aqui na lei 11.648, temos aqui só a questão da natureza jurídica. No parágrafo único do artigo 1º, considera-se central sindical, para os efeitos dessa lei, a entidade associativa de direito privado composta por organizações sindicais de trabalhadores. E aí o artigo 2º coloca a quantidade, a filiação mínima, que ela coloca o seguinte, para o exercício das atribuições e prerrogativas, a que se refere ao inciso 2º do capítulo do artigo 1º, a central sindical deverá cumprir os seguintes requisitos, filiação de, no mínimo, 100 sindicatos distribuídos nas cinco regiões do país, filiação em, pelo menos, três regiões do país de, no mínimo, 20 sindicatos em cada uma, filiação de sindicatos em, no mínimo, cinco setores de atividades econômicas e filiação de sindicatos que representem, no mínimo, 7% do total de empregados sindicalizados em âmbito nacional. Então, veja que essa análise, pessoal, é feita em relação às centrais sindicais, desde o quantitativo de sindicatos por regiões do país, por atividade econômica e número de sindicalizados no país. Então, pessoal, lembrando aqui, muito cuidado para que não confundamos centrais sindicais, ainda que elas representem sindicatos, os sindicatos devam compor a sua conjuntura, a sua estruturação, com a possibilidade da central sindical participar da negociação. Não negocia coletivamente central sindical. Isso é importante porque, às vezes, a gente ouve muita questão relacionada à central sindical, tal, participou, fez a negociação coletiva, ela não faz, ela pode, como eu disse para vocês, eventualmente auxiliar dentro daquela negociação, mas, claro, ela não pode, ela não possui a previsão legal, a possibilidade de negociar coletivamente com aquela categoria ou substituir aqueles sindicatos que ela acaba tendo na sua base. Então, ainda que a lei exija um certo número de sindicatos, regiões do país, número de sindicalizados, ela não pode substituir esses sindicatos e nem esses sindicalizados. A estrutura sindical brasileira é aquela que eu coloquei para vocês. Sindicatos na base, federação logo acima e confederação acima delas. lembrando, inclusive, pessoal, da nossa lá primeira aula, quando falamos da negociação coletiva, como ela é feita, ela tem que ser feita, primeiramente, pelo sindicato, quando convocado, dentro de um prazo de oito dias para se manifestar. Se não se manifestar, é possível que a federação assim o faça e caso a federação não tome qualquer atitude, e aí poderia ir para a confederação e, em último caso, não tendo qualquer manifestação desses três entes sindicais, os trabalhadores poderiam negociar coletivamente de forma direta. Então, com relação a isso, não tem modificação alguma, centrais sindicais não fazem parte da estrutura sindical brasileira. E ainda dentro dessa lei, pessoal, da lei das centrais sindicais, destaco aqui para vocês o artigo 4º, a aferição dos requisitos de representatividade de que trata o artigo 2º dessa lei será realizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. É a mesma situação quando analisamos lá na Constituição o que fala a questão da análise dos registros dos entes sindicais, dos sindicatos. Não há aqui uma intervenção do Estado na criação das centrais sindicais, não. Da mesma forma que não há intervenção do Estado na criação dos sindicatos. A ideia é aquela mesma, pessoal, a análise do registro para saber se existe mais de uma ou não representando aquela categoria, aqui no caso, representando os sindicatos e os sindicalizados aqui. É a mesma ideia daquela que abordamos quando da análise da representatividade sindical. É simplesmente a análise quantitativa da representatividade das centrais sindicais. Que não, reitero, bato nessa tecla porque é importante que a gente lembre disso, não negocia coletivamente. Natureza privada tem os seus sindicatos na base, aquele número mínimo, conforme o artigo 2º da lei das centrais sindicais, mas não negociam coletivamente, ainda que precisem dessa análise para saber se o registro está feito corretamente e se tem mais de uma ou não. Então, essa questão do registro no Ministério do Trabalho e Emprego é a mesma ponderação que fiz na aula 1 acerca do registro dos entes sindicais dos sindicatos. Não é uma intervenção do Estado, no caso. Tá bom? Vamos ouvir, então, aqui a primeira pergunta, pessoal? Eu gostaria de saber como se organizam as entidades sindicais no Brasil. Então, vejam, pessoal, essa organização da estrutura sindical é exatamente como disse para vocês, tem que bater nessa tecla para que vocês não se confundam. Estrutura sindical, sindicato, federação, confederação, estrutura piramidal, centrais sindicais não entram. Ok? Perfeito? Então, pessoal, dando um prosseguimento aqui, análise do nosso tema das entidades sindicais, algumas outras análises são absolutamente necessárias. E a primeira delas aqui é sobre o registro, que já ponderei para vocês a questão registral, qual a importância do registro. E aqui eu não citei ainda uma súmula, um enunciado da súmula do STF, que é o 677. Vejam lá, enunciado, número 677 da súmula do STF. Até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais, exelar pela observância do princípio da unicidade. Aquela mesma ideia, sem novidade, observar, tão somente, se o princípio está sendo respeitado, tanto para os sindicatos, quanto para as centrais sindicais, conforme lemos agora há pouco. E, em acréscimo, o artigo 8º, inciso 1º, da Constituição, que lemos exatamente essa questão do registro, e o artigo 518 da CLT. Então, vejam, artigo 8º, inciso 1º da Constituição, artigo 518 da CLT e, enunciado, 677 da súmula do STF. Só para ler o artigo 518 da CLT, o pedido de reconhecimento será dirigido ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, instruindo com exemplar ou cópia autenticada dos estatutos da associação. Fechou aqui? Então, pessoal, a questão registral é tão somente para aferição do respeito ao princípio da unicidade. Ok? Essa análise, pessoal, como disse para vocês, ela acaba sendo criticada muito pela doutrina jurisprudência em relação à Convenção 87. Não se esqueçam disso, tá? Que a Convenção 87 abarcaria não somente a unicidade, mas a unidade e a pluralidade. uma outra análise que precisamos fazer também sobre as entidades sindicais é o critério da agregação. O critério da agregação, pessoal, como que as entidades, como que as pessoas vão se agregar dentro de cada sindicato? Isso é importante a gente saber. Qual é o critério gregário aí, critério de agregação para os profissionais, para os trabalhadores e para os empregadores? Artigo 511 da CLT, pessoal, artigo 511 da CLT, é lícita a associação para fins de estudo, defesa, coordenação de seus interesses econômicos ou profissionais de todos os que, como empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais, exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividades ou profissões similares ou conexas. E os parágrafos do artigo 511 são bem explicativos. Vejam só, o parágrafo primeiro, a solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas, constitui o vínculo social básico que se denomina categoria econômica. Então, a categoria econômica, a categoria dos empregadores, basicamente analisada em conformidade com a atividade identidade, similaridade e conexidade das atividades. Parágrafo segundo, a similitude de condições de vida oriundas da profissão ou trabalho em comum em situações de emprego na mesma atividade econômica ou atividades econômicas similares ou conexas, compõem a expressão social ou alimentar compreendida como categoria profissional ou a categoria dos empregados. E o parágrafo terceiro, tem terceiro e quarto, terceiro fala, a categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida similares. Aqui são aquelas categorias que não estão nem como empregados de uma maneira geral, nem são empregadores. Categoria profissional diferenciada é aquele que exerce uma atividade legalmente tipificada, que não está dentro de uma atividade econômica generalizada. Então, tem algumas leis específicas, temos leis, por exemplo, dos advogados, dos médicos, engenheiros, arquitetos, enfim, são atividades, são categorias profissionais diferenciadas. E o parágrafo quatro, os limites de identidade, similaridade ou conexidade fixam as dimensões dentro das quais a categoria econômica ou profissional é homogênea e a associação é natural. Então, vejam, pessoal, em relação à categoria econômica, ou seja, dos empregadores ou à categoria profissional, ou seja, dos empregados, temos que analisar esses critérios de identidade, conexidade ou similaridade das atividades. E é com base nisso que as entidades sindicais são criadas e desenvolvem as suas atividades. Tanto assim, não é que, imaginando chegar ao Ministério do Trabalho e Emprego um pedido de registro daquela entidade sindical, ele vai puxar no seu registro para saber se aquela atividade que está sendo exercida, ela é idêntica a um outro que já está registrado aqui? Não, não é idêntica. Mas ela é similar ou ela é conexa com aquela atividade que está aqui? Então, ele vai analisar esses critérios aí de agregação para saber se a pessoa ela vai se filiar a esse sindicato e se esse sindicato ele pode ser constituído dentro daquele critério de unicidade daquele registro, da permissão do registro ou não. Então, tem que fazer esta análise específica sobre identidade, similaridade e conexidade das atividades, artigo 511 da CLT. Uma outra análise também, pessoal, que se faz necessária quando observamos os sindicatos é relacionada ao enquadramento dos entes sindicais. Aí é o artigo 570 da CLT. O artigo 570 fala o seguinte, os sindicatos constituísem normalmente por categorias econômicas ou profissionais específicas na conformidade da discriminação do quadro das atividades e profissionais a que se refere ao artigo 577. Esse artigo aqui já não é mais levado a ferro e fogo porque na época em que ele havia, em que ele existia, eram aquelas atividades, hoje existem outras, né? Ou segundo, as subdivisões que sob proposta da Comissão de Enquadramento Sindical de Quetato 576 foram criadas pelo Ministério do Trabalho. E o parágrafo único, quando os exercentes de quaisquer atividades ou profissões se constituírem, seja pelo número reduzido, seja pela natureza mesma dessas atividades ou profissões, seja pelas afinidades existentes entre elas em condições tais que não se possam sindicalizar eficientemente pelo critério da especificidade da categoria, é-lhes permitido sindicalizar-se pelo critério de categorias similares ou conexas, entendendo-se como tais as que se acham compreendidas nos limites de cada grupo constante nos quadros de atividade. Então, pessoal, qual é a ideia primeira? a atividade tem que ser idêntica. Eventualmente, aquela atividade, ela não se constituindo, não conseguindo se constituir através de um ente específico sindical, ela vai, aí sim, o segundo passo, que é buscar uma atividade conexa ou atividade similar. Então, veja o que a CLT coloca em seu artigo 570, parágrafo único, que a primeira ideia que o primeiro critério acaba sendo natural é a identidade da atividade. Se não existir, não for possível constituir um ente sindical para aquelas atividades idênticas, ele aceita, o Ministério do Trabalho aceita, é aquela anexação ou a representação por meio de uma atividade similar ou uma atividade conexa. E eu trouxe para vocês aqui uma decisão bem interessante do CLT, do TST, desculpe, que trata exatamente dessa questão da representação sindical. Vamos ver aqui. É um julgado vindo do TST, na sua SDI1 do TST, vejam, TST é Embargos, no Embargo e Declaração, no Recurso de Revista, então, E, é D, R, R, número 880, dígito 42, de 2010. 880, dígito 42, de 2010. Quem foi o relator foi o ministro Alexandre Agra Belmonte, isso foi no ano de 2015, tá, pessoal? Vejam lá, o julgado diz o seguinte, o critério definidor do enquadramento sindical é o da especificidade previsto no artigo 570 da CLT, de modo que o critério da agregação tem caráter subsidiário, aplicando-se apenas quando não for possível aos exercentes de quaisquer atividades ou profissões se sindicalizarem eficientemente com base na especificidade. Ok, agora a parte interessante. Nesse sentido, em ação de cobrança de contribuição sindical ajuizada pelo SintroRESP, Sindicato, Trabalhadores em Hotéis, a parte de hotéis, motéis, flats, pensões, hospedarias, pousadas, docerias, buffet, fast food e assemelhados de São Paulo e região, em fase da empresa Burger King do Brasil, decidiu-se que a legitimidade para representar os empregados da empresa que atua no ramo de refeições rápidas é do SindFest, Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Refeições Rápidas, fast food de São Paulo. Pois não é possível imaginar que as condições de trabalho em restaurantes à la carte possam ser identificadas com aquelas típicas de estabelecimento fast food, em que não há sequer um sistema de gorjeta. Com esse fundamento, a SDI-1, por unanimidade, rejeitou a preliminar e, por divergência, deu provimento para julgar improcedente a ação de cobrança ajuizada pelo SintroResp e restabelecer a sentença. Então, vejam, pessoal, havia um sindicato específico para fast food. Então, aquele que era mais genérico, ele não atuou ali. Se não existisse aquele específico, tudo bem, aquele genérico seria o aceito e a contribuição também. Mas, se havia um específico para aquela atividade específica, aí, ok, o critério foi respeitado e a contribuição deve ser para aquela entidade específica. Pessoal, mais uma ponderação também que devemos fazer é sobre a atividade preponderante daquela empresa para sabermos também relacionar com a sua sindicalização. e vamos ver o artigo 581 da CLT nos seus parágrafos primeiro e segundo. O parágrafo primeiro fala quando a empresa realizar diversas atividades econômicas sem que nenhuma delas seja preponderante, cada uma dessas atividades será incorporada à respectiva categoria econômica, sendo a contribuição sindical devida à entidade sindical representativa da mesma categoria, procedendo-se em relação às correspondentes sucursais, agências ou filiais na forma do presente artigo. E entende-se parágrafo segundo, entende-se por atividade preponderante a que caracterizar a unidade de produto, operação ou objetivo final, para cuja obtenção todas as demais atividades convijam exclusivamente em regime de conexão funcional. Então, pessoal, é aquela hipótese de uma empresa que desenvolve várias atividades, tem uma cadeia produtiva toda completinha dentro dela, desde o iniciozinho daquele trabalho, imaginando, pegando o material metal, fundindo o metal, transformando numa chapa, essa chapa ela é parafusada, é criado, por exemplo, um veículo, esse veículo coloca-se a roda, depois coloca-se o vidro e aí, ao final, está pronto. São várias atividades conexas, de uma sempre funcionalmente conexa-se a outra, mas temos que ver qual é a atividade preponderante que é a criação do veículo. Então, temos que, aí sim, enquadrar dentro do sindicato. Dei um exemplo aqui básico, claro que existem diversas outras que são de atividades um pouco diferenciadas, mas a ideia é buscar o que é preponderante dentro daquela atividade empresarial. Também, pessoal, é importante a gente observar a questão da forma de custeio das entidades sindicais. E, com relação a essa forma de custeio, pessoal, temos diversas contribuições que podem e que não podem ser cobradas dos sindicalizados, da categoria. Primeira, contribuição anual compulsória, que é o chamado imposto sindical, pessoal, já falamos na primeira aula lá, mas vou repetir, artigo 8º, inciso 4º, parte final, e também artigos 578 e 580 da CLT. Temos também, pessoal, a contribuição confederativa, que aí, esse era o único que pode ser cobrado, tá, pessoal? As outras não podem ser cobradas dos empregados não sindicalizados. Temos contribuição confederativa, artigo 8º, inciso 4º, primeira parte, e a súmula vinculante 40 do STF, que fala que não é permitido cobrar de não filiados, contribuição confederativa. Temos a contribuição assistencial, artigo 545 da CLT, e temos a mensalidade estatutária ou contribuição associativa, no artigo 548, a linha B da CLT. Então, tirando o imposto sindical, todas as demais podem ser cobradas tão somente de quem for filiado. Se você não for filiado, não pode ser cobrado. Então, vamos ouvir aqui, pessoal, a pergunta relacionada ao tema. Gostaria de saber como o sindicato se mantém financeiramente. Então, pessoal, exatamente essa questão do financiamento sindical é dentro dessa ideia da contribuição, aliás, do imposto sindical, que é a contribuição sindical obrigatória, que é o primeiro, que é para todo mundo, independentemente de estar filiado ou não. e temos aquelas outras modalidades, contribuição associativa, contribuição confederativa e essa mensalidade sindical. Aí, é só para quem é filiado, súmula vinculante, 40, do STF, especialmente para tratar do tema. Não é filiado, somente pode pagar, só pode contribuir com o chamado imposto sindical ou a contribuição sindical. Dando prosseguimento também, pessoal, essa análise acerca dos sindicatos tem um tema que é muito importante, que está na ordem do dia e que ele é muito debatido aí na doutrina e na jurisprudência, que é a substituição processual dos entes coletivos. Substituição processual dos entes coletivos. E por que esse é um tema muito importante, pessoal, da substituição processual, porque ao longo do tempo ele sofreu uma análise jurisprudencial totalmente diferenciada. E essa análise jurisprudencial, pessoal, foi tanto no âmbito do TST quanto no âmbito do STF. Então, houve uma certa divergência não só doutrinária, mas jurisprudencial, mas que hoje já está tranquilo, o tema já está pacífico. Tínhamos, pessoal, um posicionamento anterior do TST que era tratado através do seu enunciado da súmula número 310, ou pode falar súmula 310 do TST. Essa súmula 310 do TST, pessoal, ela tinha um entendimento muito restrito sobre a substituição processual dos entes sindicais. por quê e como se dava essa representação, essa substituição. Dê uma olhada na súmula 310, pessoal. A súmula 310, na redação, ela foi cancelada já, tá? mas ela falava, olha como é que ela começava, súmula 310, substituição processual. Item 1 da súmula. O artigo 8º, inciso 3º da Constituição, não assegura a substituição processual pelo sindicato. Já começou dando essa pancada. Então, o item 1 da súmula já diz que o artigo 8º, inciso 3º, não permite uma atuação plena dos sindicatos processualmente. já começou diferente. Outra situação que ela tratava também, por exemplo, aqui, o item 5 da súmula, também muito criticado, ainda bem que veio a cair, ele fala o seguinte, item 5 da súmula 310 do TST já cancelada. Em qualquer ação proposta pelo sindicato como substituto processual, todos os substituídos serão individualizados na petição inicial e para o início da execução devidamente identificados pelo número da CTPS ou qualquer outro documento de identidade. Agora, vocês imaginem como seria possível ao sindicato juntarem com a sua petição inicial a relação dos substituídos. Isso era quase que inviabilizar a prática da entidade sindical processualmente. Você exigir uma lista de todos os substituídos para ajuizar aquela demanda, uma lista de substituídos com autorização era absolutamente inviabilizar a atividade daquele ente sindical. E aí, depois, posteriormente, fala na liquidação, item 7 da súmula 310, da liquidação de sentença exequenda promovida pelo substituto, serão individualizados valores devidos a cada substituído, cujo depósito para quitação serão levantados através de guias expedidos em seu nome. E aqui fala na parte da execução de eventual sentença que tinha que liquidar um por um, mas isso nós vamos ver depois. Veja que a principal, as principais críticas a essa súmula 310 é que ela era absolutamente restritiva à atuação do sindicato, inclusive, praticamente inviabilizando a sua atividade processual, especialmente pelos itens 1 e 5 da súmula 310 já cancelada do TST. Que posicionamento nós temos hoje na ordem jurídica? Boa que trouxe para você, para vocês aí um julgadinho interessante aqui da própria SDI 1 do TST. Temos aqui um recurso de revista, anotem aí, 25300 dígito 81 de 2009 25300 dígito 81 de 2009 SDI 1 Sindicato Substituição Processual Legitimidade Ativa Ad Causam No caso aqui, o item 2 lá do julgado, ponto 2, no tema da legitimidade ativa de causa de sindicato que atua como substituto processual, essa colenda SDI 1 manifesta entendimento na esteira da decisão proferida pelo STF no recurso extraordinário 210 029 dígito 3 Rio Grande do Sul em interpretação do alcance do artigo 8º inciso 3º da Constituição no sentido de que os sindicatos podem atuar como substitutos processuais de forma ampla e irrestrita, seja para postular interesses e direitos coletivos difusos, heterogêneos ou individuais homogêneos, seja para atuar em favor de não associados, grupos limitados ou mesmo para um único substituído. Pessoal, vejam que guinada que teve a jurisprudência sobre esse tema. Tínhamos uma súmula 310 que era totalmente restrita e praticamente inviabilizadora da atividade sindical na seara processual para um novo entendimento do TST ter acompanhado e acompanhando o STF no sentido de ampla e irrestrita liberdade de participação sindical, seja de forma administrativa, seja de forma judicial, seja representando toda a categoria, seja representando um único substituído, seja para direitos difusos e coletivos e individuais homogêneos, seja para direitos individuais heterogêneos. A modificação foi substancial, foi total. Não há mais aquela posição restrita do TST da sua súmula 310 cancelada e agora a orientação do TST e do STF é que o artigo 8º inciso 3º da Constituição confere uma ampla e irrestrita atuação do ente sindical, seja para ser associado ou não, independentemente do direito que está sendo analisado ali. Veja que é uma modificação muito importante, tá pessoal? Observem isso, STF e TST tranquilos quanto a isso, tá bom? todos aqui para vocês também, pessoal, um julgado interessante que fala da atuação do sindicato, também um julgado um pouco mais recente, da SDI1 também, num recurso de revista 990 dígito 38 de 2010, 990 dígito 38 de 2010, da SDI1, ministro Lélio Bentes Correia, foi julgado em 2015 e fala o artigo 8º inciso 3º da Constituição autoriza expressamente a atuação ampla dos entes sindicais na defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos dos integrantes da categoria respectiva de maneira irrestrita. Assim sendo, reconhece a legitimidade do sindicato profissional para pleitear na qualidade de substituto processual equiparação salarial em benefício de um único empregado, ainda que se trate de direito individual heterogêneo do substituído. Com esse entendimento, a SDI1, por unanimidade, conheceu do recurso de embargo da reclamada por divergência jurisprudencial e no mérito negou-lhe provimento. pessoal, vejam, reitero, é para direito individual heterogêneo, direito difuso coletivo ou individual homogêneo, não importa, naquela categorização dada lá pelo CDC, de cada forma de direito, para sindicalizados ou não sindicalizados, no âmbito administrativo ou no âmbito judicial, não importa atuação ampla e restreta. Agora, cuidado, não confundam atuação do sindicato como substituto processual da sua atuação como representante judicial como advogado daquela parte. Uma coisa é a capacidade postulatória, outra coisa é a capacidade processual, capacidade de ser parte. Como capacidade postulatória, não tem qualquer divergência, qualquer análise sobre isso, porque o sindicato, claro, ele normalmente tem um corpo jurídico e esse corpo jurídico pode atuar ali como advogado, a parte capacitada pode atuar como advogado em nome daquela pessoa que está sendo representada, tranquilo. A discussão aqui não é essa, não é a atuação do sindicato como advogado, é a atuação como substituto, ele vai substituir aquela pessoa ou aquela categoria de uma maneira geral. Então, vejam que essa ampliação, pensem nisso, ele pode atuar em nome de uma, no lugar de uma pessoa, no lugar de um empregado que pleiteia ali no caso horas extras, que pode pleitear equiparação salarial, como foi o caso aqui que eu li para vocês, então ele pode atuar no lugar de um único empregado, ele é parte do processo, ele é um substituto processual, então, segundo considerações doutrinárias, classificações doutrinárias, uma legitimação extraordinária autônoma, no caso, seria concorrente, porque poderia ser pelo empregado ou poderia ser pelo ente sindical, não é uma legitimação extraordinária autônoma exclusiva, numa classificação do iminente mestre José Carlos Barbosa Moreira, mas é uma legitimação extraordinária e aí concorrente, tá bom? Então, vejam, isso é muito importante que tenhamos em mente, essa atuação está ampla e irrestrita para qualquer pleito para um ou toda a categoria representativa. Eu trouxe aqui para vocês também, pessoal, algumas algumas orientações do TST simuladas já, só para a gente ver como é que está sendo essa atuação do sindicato, temos, por exemplo, a OJ-121 da SDI-1 do TST, OJ, orientação jurisprudencial 1-2-1 da SDI-1, substituição processual, diferença do adicional de insalubridade, legitimidade. O sindicato tem legitimidade para atuar na qualidade de substituto processual para pleitear diferença de adicional de insalubridade. Vejam como é que já teve essa modificação do entendimento do TST, simulado anteriormente na súmula 310, agora não na OJ-121, não, não, peraí, com esse novo entendimento pode até pleitear diferença de adicional de insalubridade, que em princípio seria um direito individual heterogêneo. pode pleitear com tranquilidade. Uma outra OJzinha, pessoal, OJ 359 da SDI-1 do TST, substituição processual, sindicato, legitimidade, prescrição, interrupção. A ação movida por sindicato na qualidade de substituto processual interrompe a prescrição, ainda que tenha sido considerado parte ilegítima de causa. transcrição, essa OJ aqui, pessoal, é de grande importância, seja no direito processual coletivo, seja no direito processual individual. E por que isso? Essa OJ, pessoal, fala que, eventualmente, o sindicato ajuiza uma demanda representando uma pessoa, um trabalhador ou toda a categoria, por exemplo, para pleitear aquele determinado direito. só que aquela demanda é extinta sem resolução do mérito, tendo em vista a ausência de uma das condições ao exercício regular do direito de ação, ainda que essa questão esteja sendo debatida se isso manteve ou não com o novo CPC, artigo 485, inciso VI do novo CPC. Mas, enfim, foi considerada parte legítima de causa e o processo é extinto sem resolução do mérito, artigo 485, inciso VI do novo CPC aplicável à Seara Trabalhista por força do artigo 769 da CLT. Nesse caso, ao ser extinto sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa, área de causa, ainda assim, a prescrição é interrompida. Não precisava aquela parte ser necessariamente legítima, não precisava ser aquela pessoa individualmente ajuizar uma demanda para interromper aquela prescrição. Ainda que o ente sindical seja considerado parte ilegítima ao ajuizamento da demanda, judicialmente ali, ela interrompeu o prazo prescricional, a fluição. Ele vai recontar a partir do trânsito em julgado da sentença, seja para o ajuizamento posteriormente do próprio sindicato, seja por outro sindicato que seria o legítimo ou seja pela parte individualmente. Essa interrupção da prescrição, ainda que o sindicato seja considerado ilegítimo ativamente, ela vale tanto para ele quanto para outro ente sindical, quanto para a parte individualmente ajuizar a sua demanda. A prescrição recomeça a correr a partir do trânsito em julgado daquela decisão que tenha considerado o sindicato ilegítimo ativamente. Veja o que é bem interessante, essa amplitude, essa atuação ampla do sindicato, ela é conferida de uma forma realmente agora tranquila, inclusive pelo TST, seguindo o entendimento do STF. Então, vejam que essa questão da atuação é bem importante, tá, pessoal? Então, vamos chamar aqui, pessoal, uma outra pergunta para analisarmos esse tema que debatemos agora. É possível que o sindicato ingresse em juízo em nome de toda ou parte de sua categoria sem autorização dela? Então, vejam, pessoal, pergunta absolutamente pertinente e que toca nessa ideia da nova interpretação dada a essa questão da legitimidade do sindicato. É muito importante que observemos isso, pessoal, porque teve essa modificação importantíssima na jurisprudência e confere atualmente essa representação ampla, não se esqueçam disso, ampla e irrestrita do sindicato como substituto processual. Ampla e irrestrita do sindicato como substituto processual, seja pelo STF, seja pelo TST. Então, não se esqueçam disso. Ampla e restrita, seja para direito coletivo, difuso, individual, homogêneo, seja para direito heterogêneo, seja para a categoria toda, seja para um empregado, pleteando um direito como substituto, não confundam, por favor, a atuação do ente sindical como representante, como advogado. É outra coisa. Substituto, substituindo aquela parte por legitimação extraordinária conferida pela lei. Veja o que, pessoal, também é importante a gente observar uma questão relacionada a um tema que, por certo prazo, foi considerado de uma certa maneira e agora também está sendo considerado de uma forma diferenciada, que é a relação entre uma ação coletiva ajuizada por um sindicato, uma demanda coletiva ajuizada por um sindicato, e uma demanda individual da parte. Será que isso ocasiona ali, tispendência? O ajuizamento de uma demanda coletiva ocasiona a litispendência de uma eventual demanda individual do empregado? Isso ocasiona? Ou seja, a mesma ação está correndo sobre a mesma causa de pedir, parte, causa de pedir e pedido. Litispendência, temos que analisar essa tríplice identidade, parte, causa de pedir e pedido. Será que existe litispendência entre uma ação individual e uma ação coletiva? Isso é analisado pela jurisprudência, durante certo tempo se entendeu que sim, porque ainda que a parte não seja aquela na demanda coletiva, ela vem sendo substituída, ou seja, seria a mesma coisa, razão pela qual uma ação individual não poderia ser ajuizada posteriormente, tendo uma ação coletiva anteriormente sido ajuizada. Então, se entendia assim. No entanto, o STF e também o TST já estão com uma definição, um entendimento tranquilo e diferente. Vejam aí, anotem aí, por favor, SDI1, também, embargos no recurso de revista, 5800, dígito 85, de 2008, 5800, dígito 85, de 2008, julgado em 2015, pelo ministro, relator Hugo Carlos Sherman. Ele diz o seguinte, firmou-se a jurisprudência dessa Corte Superior no sentido de que inexícita e dispendência entre a ação coletiva ajuizada por sindicato profissional na qualidade de substituto processual e a ação individual proposta por empregado substituído, tendo em vista a ausência de necessária identidade subjetiva precedente dessa Corte da SDI1, recurso conhecido e provido, e com base em que, pessoal, basicamente, ele julgou dessa forma o artigo 104 do CDC, o artigo 104 do CDC, que ele trata, lembrando que o CDC, ele, juntamente com outros dispositivos, como lei da ação civil pública, lei 7347, de 85, lei da ação popular, ele, eles formam um microsistema processual coletivo. Esse artigo 104 do CDC, ele é aplicado subsidiariamente ao processo do trabalho, também, na forma do seu artigo 769 da CLT. E o artigo 104 do CDC fala, as ações coletivas previstas nos incisos 1 e 2 e parágrafo único do artigo 81 não induzem dispendência para as ações individuais, mas os efeitos da cura julgada, erga hominis ou ultrapartes aqui, alude os incisos também 1 e 2, tem um erro material, a doutrina sempre falou isso, do artigo anterior, não beneficiarão os autores das ações individuais se não for requerida sua suspensão no prazo de 30 dias a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. Esse artigo 104 do CDC, pessoal, fala exatamente, não há dispendência, mas a parte em que ajuizou a sua demanda individual, ela tendo ciência da coletiva, ela deve requerer a suspensão da sua individual aguardando o julgamento daquela coletiva. Então, observem que não existe dispendência entre a ação coletiva e a ação individual, eventualmente, ajuizada pela parte e aquela coletiva do sindicato. Então, pessoal, importante lembrarmos aqui, fazendo um apanhado do que aprendemos aqui na nossa aula de hoje, para que lembremos da estrutura sindical do Brasil formada em sua base sindicatos, logo acima, federações e no cume as confederações, conforme lemos em alguns dispositivos legais, não vamos confundir com as centrais sindicais que não entram nessa estrutura das entidades sindicais brasileiras. Então, é importante que vocês lembrem disso como forma a estrutura sindical brasileira. Importante também, pessoal, não confundirmos a contribuição sindical obrigatória, que é o imposto sindical, que esse sim é obrigatório para toda a categoria, independentemente de estar sindicalizado ou não, com as demais contribuições, contribuição confederativa, contribuição associativa, mensalidade sindical, que só pode ser cobrada daquela pessoa que está sindicalizada. Isso é entendimento pacífico no STF, pacífico no TST, inclusive, súmula vinculante número 40, tem uma ressalvazinha, como já disse para vocês, numa súmula atualmente no TRT da quarta região, mas é pacífico em TST e STF. Somente imposto sindical pode ser cobrado de quem não é sindicalizado. E, importante, isso é muito importante mesmo, que lembremos dessa atuação, não se esqueçam disso, ampla e irrestrita dos sindicatos para legitimação, para a sua atuação em nome da categoria ou um só trabalhador. Ok? Então, obrigado pela atenção e até a próxima aula onde vamos analisar as soluções dos conflitos coletivos trabalhistas. Até lá! Tem dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e aí Legenda Adriana Zanotto